E hoje voltando a casa Tom Ford, Costa Azura. Bora ver? Fala senhores, bem-vindos ao canal que é referência na alta perfumária de lixo no Brasil. Bardo aqui, hoje voltando a casa Tom Ford. O nome do perfume é Costa Azura, tá? Esse perfume, ele é inspirado na Costa Azura, que fica ali no litoral do Mediterrâneo na França, ou Côté d'Azur, tá? Que é entre a Itália, entre a França ali, tem todo o Mediterrâneo ali. E o perfume quer expressar essa vibe fresca, mas não só do mar, mas também da vegetação, onde a Costa Azura é localizada. E se você quer saber tudo sobre a perfumária de lixo, tops, indicações, perfumes que vai te destacar na multidão, perfumes diferenciados, se inscreve no canal, deixe por favor o seu like, manda um convite lá no meu grupo, o Tribunal Perfumado, lá no Facebook. Me siga no Instagram, arroba oapotecário. Sem mais delongas, vamos aí à Costa Azura. Costa Azura da casa Tom Ford, estou aqui com a amostra oficial da casa. Exposencial de Costa Azura. O que você tem aqui? Você tem perfume fresco, perfume fresco, tá? Você tem cítricos, tangerina, limonciliana, enfim, cítricos, tá? Você tem a lavanda, eu já sinto a lavanda, bem evidente, junto com esse composê cítrico e notas amadeiradas, tá? Parece madeiras encharcadas, tá? Que Tom Ford coloca o nome de madeiras à deriva, tá? Então você sente essa coisa de madeira molhada, tá? Madeira molhada, cítricos e lavanda, tá? Conforme o tempo vai passando, a fragrância vai evoluindo, você começa a sentir o quê? Você começa a sentir a parte das ervas, a parte herbal da fragrância. Ali você consegue sentir junípero, mirtilo, ervas ali que dá, que quer expressar essa parte vegetativa da Costa Azura na França, tá? E você tem essa coisa fresca, herbal. O perfume é totalmente mergulhado na parte herbal e amadeirada, tá? As madeiras sempre em evidência, tá? E o perfume vai criando uma característica metalizada, metálica, tá? Um perfume fresco, metalizado. Conforme o tempo vai passando, da evolução para a base, o perfume vai criando um caminho mais fugir aromático ou aromático amadeirado. Tem essas ervas ainda, não é tão fresco, ainda é fresco, mas não tão fresco como no início, mas a fragrância vai tomando características mais amadeiradas, uma vibe fougé, aromática, enfim. Fragança amadeirada, aromática e nos despede dessa forma, amadeirado, aromático. Não oferece nenhum tipo de complexidade. Cita lá no quadro de notas incenso, mas eu não consigo sentir um incenso nesse perfume, tá bom? Então a fragrância é bem fresca, bem elegante, bem refinada, é casa tão forte. Vamos ao desempenho do perfume, performance do perfume, vai ganhar nota 8. Uma fragrância, não chega a ser discreta, tá? Mas tem um desempenho comum, tá? Normal. Vai ganhar nota 8 aí, tá? Quem estiver na tua bolha vai sentir o perfume. Não tem alto desempenho, mas tem um desempenho normal. Não é pifo, tá? Desempenho normal. Então vai ganhar nota 8. A fixação na minha pele foi de 10 a 12 horas, vai ganhar nota 9. A fixação boa, para o perfume fresco, versatilidade maravilhosa, vai ganhar nota 10, tá? E na minha opinião, qual que é a nota desse perfume? A nota desse perfume vai ganhar um 9 de 10 aqui do canal, tá? Você sabe, se você me acompanha, você sabe como funciona minhas notas, tá? 12 de 10. 12 de 10, arrancou suspiros do barbo. 11 de 10, excelente. 10 de 10, muito bom. 9 de 10, bom. 8 de 10, sofreu, regular, enfim. Tá? Então, é uma fragrância que ganha 9 de 10. É uma fragrância boa, tá? Porém, então, o Ford cobra um custo alto. Pela posição da marca no mercado, 100ml. A mais de 300 dólares, na minha opinião, não compensa, tá? Não compensa, compensa o perfume. Eu acho que é um desperdício. Ter perfume melhor que esse, você compra 2 nesse valor, tá bom? Essa é a minha opinião. Tom Ford é uma casa que não tem custo-benefício. Definitivamente, você tem que gostar daquele perfume da casa, enfim. Se apaixonar pra você comprar, tá? Porque não tem nenhum custo-benefício. Em outros perfumes que valem na casa, eu fiz a resenha de Funk Fábulos e outros perfumes. Mas, aqui nós estamos falando de Costa Azura. Quem vai gostar desse perfume? Todo mundo que gosta de um perfume aromático, amadeirado, um perfume fresco. Um barbo tem essa vibe rica, nobre, da Costa Azura na fragrância? Espece isso aí, que é a casa do conforto? Olha, tem, tá? Perfume, ele tem... Perfume tem um toque sofisticado. Mas, na minha opinião, é um perfume que tem uma vibe muito comercial, muito sintética, tá? Eu não consigo enxergar profundidade, vida, alma. Aquela coisa que eu sempre falo das fragrâncias, aquela coisa mais profunda. Por um valor desse, mais de 300 dólares, a fragrância tinha que ter mais desempenho. A fragrância tinha que ser mais natural. O Junípero aqui, junto com algumas ervas, me dá dor de cabeça, tá? Então, assim, mesmo assim, eu dei a nota 9 de 10, que é o perfume bom. Então, eu não comprei esse perfume que me dá dor de cabeça. Tem um toque muito mentalizado, um toque muito sintético, tá? Porém, essa é a minha opinião. E nem por isso, deixe de ser um perfume bom. É um perfume bom, tá? Mas não é aquela coisa obra-prima e ganha notas muito altas aqui do canal. Um bom perfume dia a dia, pra você ficar no escritório sofisticado, tá? Mas, vale-se pensar, talvez o impeditivo da compra desse perfume seja o preço. As ervas desse perfume, eu sinto elas muito metalizadas, muito sintéticas, que me causa definitivamente dor de cabeça. Pra mim, pra você, de repente, pode funcionar, você pode gostar, tá bom? Ao longo aqui do vídeo, eu deixei os cartões de todas as resenhas, aí no iCard, que eu fiz, da Casa Comforte, e você vai poder ver, acompanhar. Tá bom? Tá bom, Alexandre? O bar não vai ficar por aqui. Se você quer saber tudo sobre o mundo da alta perfumaria, tudo sobre a perfumaria de lixo, inscreve no canal, aperte o seu e vai receber as notificações, deixe o seu like. Vou ficar por aqui. Um abraço perfumado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.